Mas agora, nós vamos fazer um teste ao vivo aqui sobre adesivos personalizados. E a empreendedora e criadora de conteúdo criativo, a Karina Hidalgo, está aqui com a gente. Karina, seja bem-vinda! Obrigada! Você já esteve aqui outras vezes? Não, é a primeira vez, não é? Seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Você vem de onde? Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos, obrigado aí! Eu que agradeço! Adesivos personalizados! Isso! A gente adora, não é? Com certeza! O caderno que vem os adesivos, você já quer sair colando os adesivos. Não, e às vezes você guarda para uma ocasião especial. Que nunca chega, né? Que nunca chega, exatamente. Você vai numa papelaria, você enlouquece, não é? Com certeza, eu não quero sair de lá. Eu adoro, adoro, adoro. E aí comecei criando conteúdo criativo para a internet e voltado para a papelaria. Então faço adesivos, caderninhos, enfim, tudo que envolve papelaria, eu faço. O que que é verdade? Também pode ser funcional. E a ideia é justamente essa, você adequar as suas necessidades ali para a papelaria. Ou o contrário, a papelaria é as suas necessidades. Por onde nós vamos precisar de algum material específico? Nós vamos. Mas tudo você encontra em casa. Ótimo. Tudo, 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 tudo. Eu vou dar aqui algumas dicas. Bom, para começar, você pode fazer os seus adesivos fazendo desenhos, ilustrações. Coisas que você usa ali no seu dia a dia. Aqui eu fiz desenhos fofinhos. Então tem uma xicrinha de chá, um cupcake, um coração, uma cartinha. Você que desenhou? Exatamente. E aí até vai uma dica para quem for desenhar em casa. A ideia é você pegar uma folha de caderno mesmo, essas colinhas, para você medir o tamanho do seu adesivo. Você vê se ele está num tamanho legal para você, se faz sentido aquele tamanho, se vai se adequar ali aonde você quer usar, o seu caderno, o seu planner, agenda, enfim. Isso que é legal, porque pode pôr no caderno, pode pôr numa agenda. Quem faz scrapbook pode pôr lá, né? Nos álbuns. Sim, fica lindo. E aí eu fiz também esse arquivo aqui especial para vocês, para a gente conseguir decorar e também organizar. São adesivos funcionais que eu chamo. Aí eles têm aqui algumas palavrinhas de ordem. Então tem estudar, importante, comprar, pagar e etc. E alguns ícones também. E aí você pode ou desenhar, né? Que é uma opção, e aí usa a linha para você desenhar primeiro, depois passa esse desenho para uma folha de sulfite. E aí você consegue repetir esse passo a passo várias vezes para ter ali vários desenhos. Isso que é legal, porque aqui você fez um risco com lápis, né? Para eu ver ali o tamanho, se está tudo certo. Se é muito legal. De repente, aí eu tenho dificuldade com traço. Pega uma imagem, faz por sobrepõe. Exatamente, exatamente. E aí depois você risca. Que caneta que você usa para fazer esse risco? Isso. É uma caneta preta normal. Uma caneta preta normal. Não precisa, não tem nenhuma específica. É uma caneta preta normal. Ótimo. E aí você faz ali o seu adesivo e depois você pode colorir. Eu gosto de colorir usando o marca-texto, mas aí você colore com o que você achar melhor. Pode ser com lápis de cor, né? Uhum, exatamente. É livre. E aí depois que você escolheu ali, definiu os desenhos que você quer, as palavrinhas que você quer, o que faz sentido no seu dia a dia, você vai recortar esse adesivo. Você consegue colorir um só para a gente ver? Ah, claro. Não, porque eu gostei dessa ideia de colorir com... Claro, claro. Não parece que é grifa-texto. Aham, pois é. Mas é porque você também comprou esses grifa-textos que são cores diferentes, né? Foge daquele amarelão tradicional. É, esses são em tons pastel. Marca-textos em tons pastel. Aí você pode colorir com eles. Eles têm essa corzinha mais clara, né? E eu particularmente acho que fica mais bonito. É um tom que eu gosto. E aí eu posso colorir, colorir dentro da xícara. Ah, olha que fácil. Olha que graça. E aí você pode fazer várias cores diferentes. O planetinha não precisa necessariamente ser lilás, pode ser azul. E não precisa ser tão certinho, né? Pode ser livre. Não, pode reparar aqui, ó. Ele não está seguindo certinho. Ele está bem, assim, seguindo o caminho dele. E aí você vai colorir e depois você pode recortar. Você pode não, você deve recortar. E aí uma dica é que você recorte deixando uma bordinha branca no seu adesivo, no seu desenho. Por quê? Se a gente recorta muito rente, pode acabar pegando um pedacinho da ilustração, aí pode acabar cortando de fato a ilustração, daí não fica tão bonito, né? É verdade. Então deixa sempre uma bordinha branca. Se você for reparar, os adesivos de caderno mesmo, ele sempre tem ali uma bordinha branca. Porque, justamente, né, para não pegar o desenho e também facilita o nosso corte. E daí a gente não precisa fazer um corte muito preciso. Aqui, ó, que nem essa cartelinha que eu fiz com as palavras, eu recortei e aí não fiz um corte, assim, perfeito. Mas tá bonito porque tá com essa bordinha branca em volta e esse é um super segredo para o seu adesivo ele ficar perfeitinho, ficar bonito. Aham. Ah, bom saber. E aí, ok, né? Você recortou aí o seu adesivo. Recortamos, ó. Recortei todos os adesivos. Não, desenhos, por enquanto são desenhos. Aham. A gente vai transformar em adesivos. Exatamente. Aí você vai... E para essa transformação acontecer, precisa desse material. Precisa. Esse daqui é aquele plástico transparente, sabe? Plástico adesivo transparente que a gente usa para encapar caderno no começo do ano, que a mãe pega e encapa todos os cadernos. É esse plástico adesivo aqui. Aí você vai pegar... Provavelmente a gente tem em casa. Provavelmente tem em casa. Se não tiver, tem em alguma papelaria perto, enfim, é super fácil de encontrar. Se você não tiver, você também pode usar uma fita adesiva mais grossinha, que também funciona. Só que daí você não vai conseguir deixar guardado, você vai ter que usar o adesivo na hora. Mas o processo funciona. Ótimo. Daí você vai abrir aqui o seu... Se funciona é o que importa, né? O seu plástico transparente. Não tira toda essa folhinha aqui, porque senão fica ruim para voltar, tá? Então tira só uma partezinha, você vai pegar o adesivo e você vai colar virado assim, ó, de cabeça para baixo. Dessa forma aqui. Tá. Aí você vai colando... Pode colar vários, né? Isso, exatamente. Mas tem que dar uma distância. Exatamente. A ideia é justamente essa, você criar uma cartelinha de adesivos. E sempre deixando uma distância entre os adesivos, porque depois a gente vai recortar isso daqui e é essa parte que vai, de fato, colar na página. Ô, Karina, já que você é empreendedora, eu tive uma ideia aqui. Muitas artesãs que têm as marcas próprias podem criar adesivos das próprias marcas. Com certeza. Faz o desenho, não é? Com certeza, e esse é um super diferencial. Para pôr embalagens, para fazer tags. Sim, é um super diferencial. Agrega muito valor aos produtos, aos itens, fica incrível. E, inclusive, eu tenho a minha papelaria, sou tão apaixonada por papelaria que tenho a minha, e na minha papelaria eu tenho adesivos e os adesivos surgiram justamente desse processo. Ah, é? Aham. Que legal. Porque são adesivos muito diferentes, né? Não são adesivos... Essa papelaria é virtual? É virtual, é online. Você encontra ela online. E aí você vai colocar seus adesivinhos aqui, suas ilustrações, suas palavrinhas, e vai deixar sempre a bordinha, né? Porque vai ser isso que vai colar no papel. E aí você vai voltar aqui o papel protetor e vai ficar dessa forma. É importante você passar a mão bastante. Tirar a bolha de ar, né? Justamente. Colar bem. Aham, para fixar bem, tá vendo? Você vai passar aqui para fixar bem o adesivo no papel. Mas até agora eu não sei como que você vai transformar tudo isso em adesivo. Vai virar adesivo. Vai virar adesivo. Eu vou pegar essa folha aqui que eu fiz. Já fez vários. Então o legal é fazer vários. O ideal é fazer vários mesmo. Até para não ter desperdício de material, né? Sim, sim. Porque você pega um pedaço assim, relativamente grande do plástico, e você consegue colocar vários desenhos, consegue colocar várias coisas, justamente para economizar, né? Certo. E aí, está aqui minha cartelinha. O que eu vou fazer? Eu vou recortar o meu adesivo novamente. Só que aí, eu vou recortar deixando uma bordinha do adesivo. Por isso que é importante deixar o adesivo bem espaçado, né? Não deixa eles muito juntinhos, porque senão não vai funcionar, tá bom? E aí, a gente vai recortando, deixando ali a bordinha do papel adesivo. Você aí de casa, o que você está achando dessa dica que a Karina está apresentando aqui nesta quinta-feira para a gente? Tem alguma dúvida? Mande lá sua pergunta no nosso WhatsApp. Ou comente nas nossas redes sociais. O que é isso aí? É um milkshake? É um milkshake, um milkshake colorido. E aí, depois que você recortou, é só você destacar, então, colar ele na sua página. E é importante, novamente, você fixar bem. Certo. Por isso que precisa ter aquela margem. Exatamente. A margem é super importante. As duas margens são importantes. Aqui, contorno o desenho para ficar esteticamente mais bonito e a do adesivo em si para, de fato, grudar na página. Ótimo. E aí, esse vai ser o resultado. E dá certo lá. Cola. Aham. Cola mais um aí para a gente ver. Eu vou recortar mais um aqui. Vamos recortar uma palavra agora. Essa daqui. Não esquecer. Como esse adesivo é transparente, fica imperceptível, né? Exatamente. Esse excesso de adesivo. Exatamente. Você pode escrever, né? Fazer ali a tua anotação e colar em cima, com essa bordinha, pegando uma parte do texto, E o legal é que como é classificado, tem uma durabilidade. Aham. Mas a ideia é mais para cadernos e tal. Aí aqui você vai destacar e... Colar. Colar. Prontinho. Não esquece de passar bem o dedinho, porque só tem cola em volta, né? No centro não tem cola, porque é o papel... Vou gravar um novo selo. Fácil, fácil, fácil. Pois é. Gostei. Olha que lindo que fica. E aí, uma dica para quem for fazer em casa. O ideal é que você recorte só quando, de fato, você for usar o adesivo, tá bom? Porque, senão, a chance dele soltar, de acabar se perdendo é muito grande. Então, corta ali da sua... Recorta da sua cartelinha, de fato, quando você for utilizar. Então, vamos mostrar a peça pronta e prepara o selo aí aprovado. Ah, aprovado. Porque essa dica foi aprovada. Gostei, gostei. Que legal. Olha só. Aí você consegue usar em planner, agenda, no caderno. E é muito bacana. Aprovado. Ah, adorei. Gostou? Adorei. E é muito bacana, porque é um super recurso visual, né? Para a gente se lembrar de alguma coisa. Lindo demais. Olha que legal. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos passar os seus contatos, pessoal, seguir, acompanhar você lá. Tem outros trabalhos que você faz. Que caixa bonita é essa daqui, que eu sou curioso, viu? Essa caixa é da minha papelaria. Ela é uma edição especial. Ah, é? Happy Week? Happy Week. É uma semana feliz. Olha que legal. E o que faz que não entende? É um calendário? É um calendário, exatamente. A ideia é como o próprio nome sugere. Happy Week. Semana feliz. Cada caixinha dessas equivale a um dia da semana. E aí, a ideia é que você abra uma por dia. Eu sei que vai ter gente que vai abrir todas no mesmo dia, mas a ideia é que abre uma por dia. Cada dia vai ter uma coisa aqui, é isso? Exatamente. Não vou abrir, não. A de hoje eu não posso abrir, né? Pode abrir? Pode. A de hoje? Eu só não sei o que tem nessa caixinha, mas pode. A de hoje tem um marcador e uma caneta. Uau. Para você sair pintando, colorindo, desenhando, criando. Exatamente. Criando, destacando, criando adesivos, ilustrações. Você cria um momento divertido. Aham. Não é? Legal. A ideia é ser um presentinho por dia. Criativo, viu, Karina? Ai, que bacana. Parabéns pelo seu trabalho, você é uma simpatia talentosa. Muito obrigada. Sucesso para você lá, viu? Obrigada. Beijo grande. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Seja sempre bem-vinda.